Natural do Rio de Janeiro, o capitão de Mar e Guerra, Rafael Silva dos Santos, é o novo capitão dos portos de Porto Alegre. Substitui o capitão Amaury Marcial Gomes Júnior. A cerimônia, presidida pelo comandante do 5º Distrito Naval, o vice-almirante José Renato de Oliveira, reuniu o governador do estado, Eduardo Leite, e autoridades das áreas política, civil e militar. O cargo que eu assumo, de grande relevância para a marinha e para as comunidades aquaviária, amadora e portuária, possui como propósito a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação nas hidrovias interiores e a prevenção da poluição hídrica em uma área jurisdicional que abrange 359 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Para vencer o desafio de bem conduzir a capitania, atendendo os ensinos da força e das comunidades aquaviária, amadora e portuária, e ainda dar continuidade ao trabalho iniciado pelos meus antecessores em Porto Alegre, há 171 anos, terei como farol os exemplos de profissionalismo e de amor à marinha dos meus ex-comandantes, ex-chefes navais e ex-tribuentes das organizações militares, por onde tive a oportunidade de passar ao longo de minha carreira. O capitão de mar e guerra, Amaury Gomes Júnior, passa a servir no comando do primeiro distrito naval, no Rio de Janeiro.